Olá, bom dia, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais uma live, mais um Caminhando ao Vivo, que eu vou compartilhar mais alguns insights, algumas percepções que eu fui tendo ao longo desta semana. Foi bem interessante, para contextualizar um pouco o trabalho que eu tenho feito, porque eu me vi trabalhando com alguns assuntos um tanto diferentes. E desses assuntos que eu venho trabalhando, seja através do artesanato ou da terapia floral, eles falam bastante da parte de estresse, que o quanto que você está num estado constante de estresse, ele é bastante prejudicial à saúde. E, aparentemente, são dois assuntos que não têm nada a ver, assim, não têm muita relação, mas que, para mim, para a minha situação, para o tratamento de saúde que eu precisei fazer, eles foram bastante importantes, além de muitas outras práticas, estudos na parte de desenvolvimento humano, de entendimento de espiritualidade. Aí, não só falando da parte de religião, mas de entender como é que funciona essa integração do corpo, que a gente possui quatro elementos nesse corpo, né? O corpo físico, o mental, o emocional e o espiritual. O quanto que os quatro, eles estão integrados e ficar focando em um, só em um ou só em outro. Esse desequilíbrio, né? Esse de focar em um só, ele pode trazer algumas complicações, alguns desafios para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Eu resolvi trazer esse assunto do estresse, porque também ele é bem presente nas pessoas com quem eu falo sobre a prática do origami. Muitas pessoas falam que é muito estressadas e que não tem, não teriam paciência, não teriam capacidade ou habilidade ou mesmo a disposição, né? Atenção para trabalhar com o origami, que realmente, para você praticar o origami, você precisa estar ali atento à peça que você está fazendo, procurar sempre e desenvolvendo sua habilidade e a parte de coordenação motora mais fina, mais exata. E trabalhando, né? Essa parte de coordenação motora fina, isso vai, você vai aprimorando através da prática, não é da primeira vez que vai sair uma peça perfeita. Mas isso causa bastante estresse em pessoas, porque acaba causando também estresse nas pessoas, porque elas acreditam que não têm a capacidade para desenvolver uma peça de origami, tá? E o estresse, ele também foi um assunto bastante comum, que eu encontrei nesses artigos e livros que eu venho estudando para desenvolver um pouco mais esse assunto que eu estou trabalhando. E vou começar do básico, o que é o estresse? Talvez você já tenha lido em muitos lugares, mas o que eu entendi, do resumo de tudo isso que eu vim estudando, que o estresse é um estímulo, na verdade é a resposta que o corpo desenvolve devido a um estímulo que vai preparar o nosso corpo para duas situações. O corpo entende que você está sob uma situação de perigo e aí ele vai te preparar para lutar ou para fugir. E nessa preparação há uma liberação de vários hormônios e substâncias químicas no corpo, como a adrenalina e o hormônio cortisol, que são... que eles trazem esse estado de atenção para o organismo e fazem toda a preparação, né? Eles aumentam o ritmo do batimento cardíaco, que causa um aumento da pressão arterial e, assim, aumenta o ritmo também da respiração e isso tudo ele faz com que os músculos eles sejam mais irrigados pela corrente sanguínea, levando mais energia para essa ação, né? Para esse... para quando se decide se vai ficar para lutar ou se vai sair correndo, os músculos eles estejam preparados para tomar ação, para entrar em ação o mais rápido possível. E essa situação... E nessa situação, né, de estresse e que você está bastante estressado, a última coisa que o corpo quer fazer é descansar, digerir algum alimento, né? Que talvez você tenha ingerido e diminuir também bastante o ritmo do sistema reprodutor e do sistema imunológico. Então, assim, realmente, no momento de perigo, a última coisa que você quer fazer é alguma dessas quatro, entre outras, que o corpo precisa, né? O corpo precisa estar preparado ali mesmo para entrar em ação. E... 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 E antigamente, como você... assim, as situações de perigo realmente exigiam esses dois tipos de atitude, ele... então, no momento que você tomava ação, esses hormônios eles deixavam de estar em grandes quantidades dentro do organismo. Então, assim, era... os momentos de estresse eles eram picos, eles eram realmente momentos, mas boa parte da vida, e bom, em um grande período, né, da tua vida você não vive sob esse efeito dos hormônios, dos químicos que causam estresse, mesmo porque se você ficar o tempo todo, e isso é observado hoje em dia nos postos de atendimento de saúde, que pessoas estressadas, elas têm problemas para descansar, né? Elas têm problemas na parte digestiva, têm questões na parte de relacionamentos, né? Muitas vezes, é... aparece um desafio para engravidar, alguma coisa assim, e também têm deficiências na parte imunológica, porque o corpo estressado, ele tem o sistema imunológico debilitado, e isso abre portas para que infecções, como gripe, resfriado, ou outras bacterianas, ou a partir de fungos, ou outros vírus, eles entrem mais fácil no teu organismo. Então, você ter picos de estresse ao longo da sua vida, eles são, sim, necessários, eles são essenciais, porque é o estresse também que faz com que você tenha energia para buscar o que você precisa, o que você quer. Sem esse estresse, você ficaria ali naquela situação do, ah, tudo bem, não preciso ir atrás de nada, ou não preciso evoluir, não preciso crescer, só que tem uma lei na natureza que diz, né? Que se você não está crescendo, se você não está evoluindo, é que você está preparado para morrer. Então, eu acredito que todo mundo aqui esteja querendo ter uma vida longa. Um dos fatores para ter essa vida longa é estar sempre também em constante busca de assuntos, de aprendizados que vão te ajudar a se desenvolver, a trazer uma evolução e perceber que você está a cada dia melhor. O eliminar o estresse também, ele é prejudicial. Se você não está nessa busca, muitas vezes você acaba ficando com um vazio ali, um sentimento de que a vida, ela perdeu o sentido. Você ficar com estresse o tempo todo, constantemente, ele é prejudicial, justamente por causa dos hormônios e das substâncias químicas que o corpo vai injetando no teu corpo para te preparar para lutar ou para fugir para essas situações mais extremas. E nessa situação de estresse, você tem os seus sistemas de relaxamento, de digestão e imunológico, eles têm uma atividade mais reduzida. Esses sistemas com as atividades reduzidas é que acabam trazendo também as complicações de saúde, que têm sido bastante frequentes nos dias atuais. Porque a gente passa por diversas situações de estresse e muitas vezes não tem como fazer a liberação desses hormônios. Esses hormônios vão se acumulando no nosso corpo. O nosso corpo entende que essa é uma situação normal do corpo e ele acaba esquecendo que momentos de relaxamento, momentos de calma, eles são necessários também para trazer o bem-estar, né? Ele esquece que o bem-estar está relacionado com esse momento de relaxamento e de tranquilidade. Então, na verdade, você não precisa acabar com o estresse da tua vida, mas saber dosar os momentos em que ele sim é necessário e os momentos em que você pode ficar mais tranquilo. Porque talvez eu passei muito por isso, mas talvez vocês passem também, que em momentos que eu estou ali concentrada, muito concentrada, muito dedicada numa atividade, tinha muitos desafios, muitas questões que eu precisava resolver e ali naquela concentração eu não conseguia resolver. Mas no momento que eu saía, sei lá, eu ia, estava em casa tomando banho, estava me preparando para dormir, muitas vezes vinha, nesse momento que eu relaxei da questão, é que vinham algumas ideias, algumas possibilidades que poderiam me ajudar a resolver essa questão, resolver esse desafio. Então, não é que a gente precisa acabar com o estresse, mas saber dosar. E tem alguns estudos que eu dei uma olhada para preparar esse conteúdo. Um deles foi um artigo de uma psicóloga lá do Hospital Albert Einstein, que ele é bastante conceituado aqui em São Paulo. Essa psicóloga trata muitos pacientes, vários pacientes que chegam ali por causa de questões crônicas de estresse, com diversos problemas, com diversas questões de saúde. Lá ela apontou três fatores principais para que você possa lidar com esse estresse. O primeiro fator importante seria você identificar o que são os seus estressores. de onde que vem esse estresse? Será que ele é um fator interno que tem muito a ver com a parte da sua personalidade? Se você é uma pessoa muito perfeccionista, muito controladora, talvez isso seja o gerador de estresse para você. Muitas vezes a gente convive com isso sem ter essa consciência, então essa situação vai só se acumulando. Em níveis prolongados eles realmente podem trazer doenças. Não dá para ficar com estresse o tempo todo, nosso corpo precisa de equilíbrio exatamente, Pathy. Porque a gente não pode ficar com estresse o tempo todo, mas também não pode ficar sem estresse nenhum na vida. Porque senão também uma mente desocupada, uma mente sem objetivos para correr, sem mudanças para você propor, ou você acaba ficando num vazio e isso é igualmente estressante. Então você acaba tendo estresse por falta de estresse. E aí para muitas pessoas pode causar uma confusão, né? Porque, ah, eu estou sem preocupação nenhuma, mas também não está trabalhando, não está se esforçando para evoluir, para ser uma pessoa melhor. Essa falta de ação, essa falta de motivação para a sua vida também pode ser um gerador de outras complicações para a vida, para a sua evolução, para a sua caminhada. Eu falei de identificar os fatores, né? Um deles, um dos estressores são os internos causados pela personalidade. E tem também os estressores externos, que aí são daquelas situações que levam a gente a ter que enfrentar, lidar com mudanças, como nascimento de filhos, casamento, mudança de emprego, mudança, essa situação mesmo que a gente está vivendo, né? De isolamento social, então a gente precisa mudar o nosso jeito de se relacionar com as pessoas. Algumas pessoas sabem lidar bem com isso, mas tem outras que talvez, por não perceber ou por não ter ferramentas para lidar com isso, pode ser, sim, situações estressantes. A inércia que te leva talvez a uma depressão, isso mesmo. E aí, essa falta de clareza do que você precisa fazer ali ao longo do seu dia, qual que é o sentido de você estar ali vivendo, se você está também fugindo dos fatores que te estressam. Muitas vezes eles podem estar ali como desafios que você precisa enfrentar, superar para estar sempre procurando melhorar a tua vida, contribuir com a melhora de vida do próximo, de uma comunidade. Então, também ficar parado não significa que você vai estar livre dos efeitos do estresse. Entre os estressores, eu acho que eu falei, não sei se eu falei do trânsito, né? Assim, dependendo do nível de estresse, o trânsito para algumas pessoas pode ser um fator bem estressante, algum barulho muito alto, ou mesmo um ambiente de trabalho, chefe, alguma coisa assim. Você ter consciência de que essas situações exteriores a você, que elas podem estar ali sendo dispositivos que disparam essa sensação de estresse, esse mecanismo de estresse em você é importante também. Porque aí, a partir do momento que você identifica esses estressores, você tem a possibilidade de pensar em como que você pode lidar com eles, que esse é o segundo ponto. Você precisa, será, talvez mudar a sua rotina, por exemplo, se o trânsito te causa estresse. De repente, você consegue sair em algum horário alternativo, ou durante o trânsito, será que você consegue aproveitar o tempo para estudar, para fazer alguma outra atividade que não... Se você estiver ali dirigindo, talvez, que não vai interferir nessa atenção do trânsito, porque também, se você estiver ali dirigindo, você precisa estar ali prestando atenção no trânsito. Mas, você pode aproveitar aquele tempo para relaxar ouvindo uma música, para estudar algum idioma e treinar a escuta, treinar a pronúncia, ou ouvir algum conteúdo de podcast, um audiobook, né? Que tem muitos disponíveis e de muitos assuntos interessantes por aí. Procurar meios de você enxergar aquela situação estressante como uma oportunidade para você melhorar, né? Procurar olhar o estressor sob um outro ponto de vista. E que, sim, também os problemas de estresse, eles não se apresentam de uma hora para outra. Você não fica doente por causa de estresse de uma hora para outra. Esses estressores, eles vão liberando as substâncias, os hormônios no corpo, que eles vão se acumulando ao longo do tempo. E que, se você não conseguir lidar com isso, aí sim, ao longo do tempo, o corpo começa a dar sinais. Ele começa a manifestar sensações como irritação, cansaço, alteração do humor, do seu apetite, falta de concentração, falta de memória. São sintomas que, às vezes, a gente acha que é do dia-a-dia, normal, mas não, assim, é normal para um momento, mas não ao longo da vida toda, né? Em todos os momentos da sua vida. Isso não é benéfico. Procurar mudar o foco é um, isso, é um jeito de você conseguir lidar com o estresse também. É uma das formas, na verdade, é importante você mudar o foco, entender porque que o estresse está ali, né? O motivo desse estresse. Se é necessário você estar passando por aquela situação de estresse. E de que forma que você pode lidar com essa situação melhor. Porque ela nem sempre tem só aquele ponto de vista que a gente está enxergando. Ele tem uma série de outras interpretações. Tanto que tem muitas pessoas que, para o mesmo causador de estresse, para o mesmo estressor, cada pessoa que você for conversar sobre isso, ela vai ter um ponto de vista diferente de como lidar. Algumas estressam mais, outras nem se influenciam por isso. Então, também estar ali conversando, não sofrer sozinho, procurar um apoio, seja terapêutico, seja médico, o que seja, para aprender a lidar com isso. Se você não consegue lidar sozinho, se você não consegue ter essa percepção sozinha, né? É um acúmulo de toxina, sim. Porque o estresse, ele faz essa liberação. No momento que o seu corpo percebe que você está numa situação que talvez seja de perigo, mas talvez você só precisa estar ali com o foco concentrado. Ou se é aquele sentimento interno, né? Do perfeccionismo. O que você está sempre fazendo bem, bem feito, o pessoal está sempre me olhando, sei lá, julgando o que eu estou fazendo, se está certo, se não está. Então, esse sentimento constante, ele vai julgando, sim, as toxinas. Não digo toxinas, mas assim, a diferença entre o veneno e o remédio realmente é a dose, né? Se você está com ali as substâncias químicas numa dose correta, elas são benéficas, mas se estiverem em excesso, aí podem ser venenos. Vou só recapitular um pouquinho que muitos artigos que eu li, que eu tenho estudado, têm falado que a gente não pode viver sob estresse, mas na verdade o estresse, ele é necessário, né? Para a nossa vida, para que a gente também tenha força e energia para ir atrás dos nossos objetivos, do que a gente quer realizar. E para lidar com estresse, ou melhor, algumas formas que eu encontrei nesses estudos para lidar com estresse, uma delas seria, a primeira, né? Seria identificar o que está te causando estresse. Se a pessoa é um fator interno, talvez a parte da sua personalidade, se ela tem a ver com a sua personalidade, por você ser uma pessoa muito controladora, muito perfeccionista, se sim, de que forma que você pode lidar com isso? Você consegue lidar com isso sozinha ou será que você precisaria de uma ajuda, de uma terapia, de um psicoterapeuta, um médico ou alguma coisa assim? Ou também eles podem, esses fatores estressantes, eles podem estar no teu ambiente, que você está ali vivendo, seja por uma situação de mudança, sei lá, o nascimento de um filho, o casamento, o divórcio ou a morte de alguém próximo, mudança de emprego também, ou alguma coisa mais pontual, que às vezes é um barulho alto, o trânsito também é um grande gerador de estresse, natalidade e, André, é bem interessante esse tema. Porque, assim, porque também às vezes a gente fica muito preocupado, ah, eu preciso acabar com o estresse, mas o estresse nunca vai conseguir terminar com esse estresse, porque sim, ele é necessário para a gente ir atrás do que a gente entende que seja importante para a vida e, normalmente, tem desafios para a gente encarar nessa busca, nesse trabalho e tudo mais. Então, o estresse, numa certa dose, ela é necessária, então a gente não pode acabar com ele, mas também ficar o tempo todo sobre o estresse, ele vai liberando uma série de toxinas no nosso organismo, toxinas de hormônios e substâncias químicas no nosso organismo que vão se acumulando e vão trazendo problemas, como distúrbios no sono, ou a falta de sono, ou o excesso de sono, o cansaço, problemas na parte digestiva, no sistema imunológico. Você identificar os estressores, você saber lidar com esses estressores, e o terceiro ponto que esse estudo que eu vi, ele traz, ele fala em você ter meios para aumentar a sua resistência ao estresse. De que forma que você conseguiria isso? Mantendo o corpo e a mente saudáveis. Também, à medida que a gente vai lidando com o estresse, a gente vai adquirindo mais ferramentas, mais conhecimento para você enxergar outros pontos, que de repente na situação estressante você não esteja enxergando, mas no momento que você tira o foco dessa situação de estresse, é nesse momento que às vezes a solução, uma alternativa, uma oportunidade aparece. Não sei se com vocês já aconteceu disso, mas às vezes quando você está ali focada no trabalho, e aí para para ir tomar um café ou para tomar banho ou se preparar para dormir, e aí é nesses momentos em que a solução parece que brota na mente. Para mim já aconteceu muitas vezes isso. Às vezes quando a gente está ali no centro do problema, envolvida com o problema, a gente não tem essa percepção. Então, procurar coisas que nos trazem um pouco de relaxamento em alguns momentos do dia, eles ajudam bastante a gente lidar com esses momentos estressantes e continuar com energia e disposição para as atividades que a gente quer desenvolver. Outras sugestões realmente é dormir bem e descansar, ter um sono reparador, porque o corpo descansado ele tem condições de performar muito melhor do que o corpo o tempo todo estressado. Cuidar bem da saúde, além de dormir bem, através da alimentação, ter uma alimentação saudável, ter uma atenção dos itens que você está comendo, não que de vez em quando você não possa comer uma bobagem, com certeza pode, faz bem, mas que isso não se torne uma rotina, que de novo que nem o estresse, você está o tempo todo em contato com esse alimento que não é tão saudável ao longo prazo. O teu corpo vai começar a reclamar disso, vai começar a desenvolver problemas, então, alimentar bem. A atividade física, como as substâncias que causam estresse, elas preparam o corpo para as ações de lutar ou correr, então, se você estiver praticando uma atividade física, de certa forma, essas substâncias acabam sendo gastas nessa atividade, então, elas não se acumulam no corpo e, consequentemente, o corpo não fica sob o efeito constante dessas substâncias, desses hormônios. Evitar substâncias estimulantes, como café ou cigarro, bebidas alcoólicas e drogas, porque estando em contato com essas substâncias estimulantes, o corpo vai entender que precisa produzir esses hormônios. Não que você não possa tomar um café em algum momento do dia, com certeza pode, com certeza é necessário para acordar, para despertar, mas em alguns momentos não que seja constante, de uso constante, porque, de novo, precisa haver um equilíbrio, uma harmonia nesse consumo. Se você consumir demais, pode ser prejudicial à sua saúde, mas também se produzir de menos, a vida também acaba ficando meio sem graça. E um último fator desse item de aumentar resistência, ela fala justamente ter momentos de prazer e de relaxamento ao longo do dia. E aí, sobre essa parte, que eu achei bem interessante também, tem um estudo da Universidade de Cardiff, lá do país de Gales, que eles fizeram um acompanhamento com uma série de artesãs, na verdade são pessoas que praticavam tricô, e foram relatando os benefícios que elas foram sentindo à medida que elas iam fazendo peças de tricô, praticando ritmo, o que elas foram observando ao longo dessa prática. Muitas delas, elas tinham questões como depressão, questões como falta de confiança, timidez excessiva e tudo mais. E essa atividade em especial, ela tem sido bastante, pelo menos eu tenho visto muitas pessoas aderindo ao tricô e ao crochê também, porque também serve como uma forma de você se socializar e também de você estar em alguma atividade ali manual. E no momento que você está prestando atenção nessa atividade manual, você, como a tua mente não consegue focar em dois assuntos ao mesmo tempo, no que você foca nessa atividade relaxante para produzir uma boa peça ou para prestar atenção no passo a passo, você acaba desconectando daquela situação de estresse. Então, isso traz aquele momento de relaxamento para a tua mente e que provavelmente pode contribuir para que surjam, para que você perceba outros pontos de vista da situação que você está enfrentando ou mesmo uma resolução de algum problema ou alguma alternativa ou uma oportunidade que possa ser aplicada ali na situação que você está passando. E esse estudo, ele fala que também, em média, cerca de 20 minutos diários com atenção, com foco em alguma atividade que te traz prazer e que te faça a tua mente trabalhar, ela de uma forma mais relaxante, mais criativa, isso seria suficiente para que diminua esses efeitos dos estressores no nosso organismo, além de tirar o foco das questões dos problemas que ali com certeza estão ali no nosso dia a dia, mas ter esse momento separado para essa atividade relaxante que aparentemente não tem nada a ver com o que você está fazendo, mas aí você precisa estar com foco lá, não pode estar fazendo lá, mas preocupada com a atividade, mas no momento que você está ali preocupada no ato de fazer, no caso, o tricô, você vai também liberando substâncias do bem estar e se você estiver fazendo a peça, no caso do tricô ou no caso do origami, se você estiver fazendo uma peça com uma intenção de, sei lá, entregar para alguma pessoa ou com alguma intenção de, sei lá, com alguma intenção de bem, de contribuição, isso melhora bastante esse sentimento, assim, você consegue se concentrar melhor nessa atividade porque ela vai ter um propósito, ela não é só um relaxamento, ela vai ter um propósito que por estar relacionado com outras pessoas, ela traz outros benefícios também ao organismo, como o sentimento de pertencimento, aquela, um pouco daquela de reconhecimento e mesmo a satisfação de você estar entregando uma peça que foi feita por você mesma, né, pelas suas, das suas mãos, com a sua intenção, com a sua energia, com a sua dedicação para uma outra pessoa, isso, ele é bastante gratificante, a pessoa, tanto para quem faz, como para quem recebe, recebeu um carinho, assim, dessa forma, um pouco diferente e um pouco em desuso já nos dias de hoje, porque hoje em dia, ainda mais com essa situação de isolamento social, a gente está muito no virtual, a gente está se acostumando com essas ferramentas virtuais, conversar em vídeo, sentimento de fazer algo com as próprias mãos e entrega para outra pessoa, está ficando um pouco em desuso, né, uma pena, e não precisa ser grandes coisas, não precisa ser coisas muito caras ou aquela peça super, hiper especial, uma coisa que você fez ali com o teu coração e já carrega a tua energia, o seu bem querer para a outra pessoa, né, já tem uma energia ali diferente, que é a mesma, é a mesma sensação que eu tinha, não sei se vocês acompanharam minhas últimas postagens, quando eu fazia, quando eu estava na escola, eu fazia, trocava cartas com amigas da escola e tudo mais, que a gente escrevia com canetas coloridas, quando eu tinha, que antes não era tão comum ter canetas coloridas, mas a gente sempre dava um jeito de fazer um enfeite, escrever com uma letra bonita, com uma boa intenção, com bons sentimentos e entregar aquele bilhete para a pessoa, e receber também era muito bacana, e eu também tem, eu observei muito isso na época que eu fazia algumas peças, que eu fazia mais peças, né, de artesanato, ia para os bazares com uma amiga, e lá a gente, como é, a gente, enquanto estava ali naquele, naquele momento entre movimentos, né, ficava um pouco parado assim, e a gente pegava, começava a escrever bilhetinhos, com frases de, frases que traziam bem-estar, né, e entregava, e saia entregando para as pessoas que paravam ali na nossa, na nossa mesa, ali lá onde a gente estava expondo os produtos, e era interessante, assim, observar a, a reação das pessoas, quando elas recebiam o bilhete, porque a gente falava, olha, um bilhete, uma mensagem para você, aí as pessoas associam, ai, essa mensagem para você é aquela coisa do horóscopo, que vai trazer a desgraça da minha vida, e não sei o que, e na hora que elas viam essa mensagem boa, de incentivo, de muitas vezes, eu gostava de escrever só um sorrir e colocar uma carinha feliz, e só de a pessoa abrir e ler aquele sorrir, ela já abria o sorriso, assim, instantaneamente, e a pessoa ficava super feliz, super agradecida, assim, era bem interessante, a gente falava, nossa, mas, assim, não precisa de muito para levar uma boa mensagem para as outras pessoas, então, e a gente percebeu, né, nessas ações, o quanto que as pessoas, elas estão, no dia a dia delas, elas estão tão desacostumadas a ouvir uma palavra boa, ou ter um sentimento de aconchego, perceber que tem alguém ali cuidando dela, tendo uma atenção com ela, foi interessante observar as reações, ver o quanto que elas ficavam felizes, muitas ficavam bem animadas, porque a gente também tinha, às vezes, uma do cuide da sua saúde, ela, nossa, isso é verdade, isso foi para mim, e tudo mais, e eram frases que a gente escrevia meio que aleatoriamente, mas era a frase que a pessoa ou eu precisava ouvir naquele momento para, de repente, ela despertar para algo que ela precisava olhar nela, e, de alguma forma, resolver, né, era uma questão que ela precisava resolver, que, às vezes, ela estava fugindo. Alguns casos também, a pessoa falava que não tinha dado nada, mas eram poucas as situações, em geral, as pessoas falavam que precisavam mesmo ouvir uma palavra daquelas e não esperavam. E essa ação, ela foi inspirada em uma ação de um instituto que eu colaboro também, que atende crianças e jovens, e eles também têm essa atitude de escrever bilhetinhos, e sair ali pelo bairro distribuindo para as pessoas essas mensagens, eles também falam a mesma coisa, que as pessoas, elas não estão acostumadas a receber uma palavra de conforto, de carinho, e isso ajuda a trazer um sentimento renovado, né, de bem, de esperança para o dia, para a semana, ou, quem sabe, né, para a vida, porque, às vezes, é o que ela precisava ouvir para fazer a mudança necessária, né, da vida dela, que, às vezes, está ali ok, sem desafios, sem nada, mas ajuda a trazer esse bem-estar, e esse é um dos motivos que me faz acreditar que trabalhar com artesanato, ou mesmo poder levar um pouco do origami para as pessoas, do modo como eu estou levando, através dos vídeos que eu estou gravando, que para alguém, sim, pode ser importante, pode ser o que ela esteja precisando ali no momento, e se eu puder ajudar, né, pelo menos uma pessoa com esses vídeos, então, é bem bacana receber uma peça de uma pessoa, ou, às vezes, eu estou fazendo aula que a pessoa nunca fez o origami, né, e aí fala, nossa, essa é a minha primeira peça que eu fiz, e fica super feliz, porque ela realmente acreditava que não tinha habilidade, não tinha capacidade, mas também nunca tinha se proposto a fazer uma coisa diferente do dia a dia, achava que realmente tem as peças de origami que elas são bem mais complexas, são bem mais elaboradas, mas isso com o tempo, né, você precisa começar, como todas as técnicas da vida, como tudo o que você for fazendo na tua vida, você começa ali no primeiro passo, devagar, com as técnicas mais básicas, e à medida que isso for fazendo sentido para você, que você vai ganhando a habilidade, aí você vai se desenvolvendo e vai conseguindo agregar isso para a sua vida, para o seu dia a dia, vai ajudando a trazer um bem-estar ali naquele momento que você está dedicado, e, consequentemente, vai te ajudar a lidar com as situações de estresse que você pode estar passando no seu dia a dia. Então, segundo aquele estudo, 20 minutos por dia são suficientes para você se dedicar e ter esses benefícios, né, ter esse estresse em manutenção e em níveis razoáveis para que você possa levar seu dia a dia de um modo mais tranquilo, de um modo mais... não tão prejudicial como se você fosse... vivesse o dia inteiro, né, todos os dias nessa situação estressante. Então, era isso que eu queria trazer com a live de hoje, que é essa parte do estresse, e a parte do entregar a mensagem, de escrever a mão, fazer as cartas, elas foram bem... foram bem marcantes para mim nessa semana, talvez eu traga um pouco mais a respeito dessa parte do... do bem-estar, né? Hoje eu quis falar um pouco do estresse, que seria um fator que, por falta de conhecimento, impede que muitas pessoas também se disponham a fazer algo novo, algo bom na sua vida, que possa trazer algum benefício na sua vida, porque às vezes a gente acredita que se dedicar alguns minutos ali em algum hobby ou em algum... alguma atividade relaxante é perda de tempo, mas se você for comparar 20 minutos por dia e uma vida inteira de estresse que pode te levar a alguma doença bem grave, não sei se é 20 minutos, assim, eu acredito que 20 minutos seja um tempo bem razoável para você parar ali no seu dia, que tem... vamos supor que você durma 8 horas por dia, você tem 16 horas, se você tirar 20 minutos daquelas suas 16 horas do seu dia, eu acredito que não vai causar benefício no desenvolvimento das suas atividades, e muito pelo contrário, pelos estudos que eu andei vendo, que esses 20 minutos podem te ajudar a... inclusive a melhorar o teu rendimento, melhorar a tua capacidade de entendimento da situação, de resolução de problemas, de percepção de outras oportunidades, tá bom? Se vocês tiverem alguma questão sobre esse assunto, algum comentário, alguma coisa que queiram compartilhar, vou ficar mais um tempinho aqui, e foram situações que eu fui observando também em minha própria vida, que no momento em que eu resolvi focar totalmente na minha parte profissional, eu achava qualquer sintoma que o meu corpo estivesse apresentando, eu podia resolver com remédio, e aí acabou me levando num desafio bem grande com a saúde. E hoje, através de todos os estudos que eu tenho feito, desde que eu consegui colocar a minha saúde de volta no lugar, então eu percebo que realmente eu acabei me esquecendo dessas pequenas coisas no meu dia a dia, que me traziam bem-estar e que me ajudavam, assim, a lidar com as situações de estresse. Então, eu agradeço a todo mundo que pôde aparecer aqui, e assim, eu vou, tô me propondo a fazer uma live, trazer um assunto, uma questão interessante que tenha surgido ao longo da semana, pra trazer pra vocês um ponto de vista que talvez seja interessante, que talvez te ajude a lidar com os teus desafios, e se contribuir de alguma forma pra vocês, seja por alguma ideia, alguma percepção que vocês não tenham tido, queiram tirar alguma dúvida, tô aí à disposição, pode mandar no comentário, vou me chamar no direct, tá certo? Então, um ótimo dia pra vocês, aproveitem seu dia, seu final de semana, e vivam bem, vivam, cuidem-se, né? E fiquem atentas, né? Porque pras coisas que podem estar ali te te prejudicando, pros sinais do teu corpo, que você às vezes precisa dar uma olhada, ter uma percepção diferente ali, que precisa ser tratado, pra você ter cada vez mais saúde, bem-estar, no seu dia a dia, na sua vida, tá bom? Gratidão a todo mundo que passou por aqui, beijo grande, tchau, tchau!